Música Boa tarde, nesse segundo dia de viagem ao Nordeste a presidenta Dilma Rousseff visita as obras da Transnordestina Essa obra terá 1728 quilômetros de extensão e vai ligar os portos de Pecém no Ceará e Suape em Pernambuco ao Cerrado de Piauí no município de Eliseu Martins A primeira parada foi no lote TS1 em Parnamirim, Pernambuco, onde a presidenta conversou com a imprensa Ela afirmou que o governo federal vai exigir o cumprimento de prazos Destacou a importância da ferrovia para o desenvolvimento regional e falou também sobre a greve dos policiais na Bahia reforçando que as negociações devem ser feitas de forma democrática A senhora ainda vai a Salgueiro, provavelmente também a São José de Belmonte Vem de uma agenda bem tensa, o que a senhora já pode avaliar nessa viagem? Olha, eu acho que essa, como eu já disse ontem para vocês, essa é uma viagem de trabalho Aqui nós estamos vendo agora as obras da Transnordestina O que nós queremos? Nós queremos que se cumpra os prazos da Transnordestina Nós temos esse eixo que sai de Eliseu Martins lá no Piauí É para lá E que vai até o porto em Pernambuco, o porto de Soap E depois nós temos essa outra parte que sai ali de Salgueiro, passa por Missão Velha e chega a Pesanha A parte primeira a ser concluída é esse trecho de Eliseu até o porto de Soap O que o governo quer é que esta obra seja sistematicamente realizada E que não haja interrupções Então hoje nós vamos avaliar a obra toda E depois vamos fazer uma conversa entre as empresas que estão tocando a obra O consórcio responsável pela Nordestina e o governo Vamos acertar os nossos parafusos para que haja uma solução mais rápida Porque ela é de imenso interesse para a região Vocês vejam que uma ferrovia desse porte não existia no Brasil Você só tinha ferrovias mesmo de porte lá no sul, no sudeste Agora com a Transnordestina você tem um eixo aqui de desenvolvimento muito grande Por que? Tanto para transporte de grãos quanto para transporte de minérios E mesmo porque a ferrovia geralmente ela funciona como um caminho de desenvolvimento Onde você tem uma ferrovia você tem um transporte acessível e barato O que nós queremos é concluir esta ferrovia até o final de 2014 Esse é o objetivo E nós vamos avaliar e tomaremos todas as medidas para que isso aconteça Sem exceção, não há limite para o que nós faremos Inclusive no sentido de garantir que essa obra seja realizada É, é isso que nós vamos... aqui nós estamos para isso Para garantir que aqui saia uma ferrovia Será a grande ferrovia de ligação do Nordeste Você torna o Nordeste ao contrário do passado Onde toda a infraestrutura se concentrava na região sudeste e sul do Brasil Nós queremos que o Nordeste tenha uma infraestrutura adequada Com essa ferrovia você tem uma transversal Você tem um eixo principal que é a Norte Sul Que corta o Brasil de ponta a ponta, que é essa a ideia E você tem duas ferrovias aqui na região Nordeste Uma que é a Leste-Oeste Que sai ali de Ilhéus Passa para o Barreiras Não, para o Luiz Eduardo Magalhães Luiz Eduardo Magalhães E vai até Caetiteno, é isso? Passa para Caetiteno e vai até Luiz Eduardo E ela é quase paralela a essa Elas são vias principais para garantir que o interior do Brasil se ligue aos portos Isso significa não só maior capacidade de comercializar os alimentos produzidos aqui Maior capacidade de inclusive explorar o potencial dessa região A transversal continua lançada em 5,4 bi ou já foi refeita essa conta? Olha, nós vamos discutir hoje todas essas questões Agora eu te asseguro uma coisa O governo já fez várias avaliações econômicas e financeiras sobre essa ferrovia Nós não pretendemos ficar elevando indefinidamente o preço dessa ferrovia A gente sabe que em uma ferrovia desse tamanho, dessa dimensão Você tem sempre coisas não planejadas que ocorrem, óbvio Mas nós temos hoje uma certeza de que os nossos orçamentos estão bem próximos da realidade Presidente, a senhora ontem prometeu que eu ia falar Eu dou um assunto diferente Porque se não, vocês não colocam Porque eu conheço vocês Aí eu vou ficar aqui no sol falando uma hora sobre transordestina E vocês pegam e só põem a outra parte Não, é porque é o Brasil inteiro Eu então estou dando muita importância aqui para a região Então, uma questãozinha Olha, o Brasil inteiro está esperando assim Um ponto de vista da senhora com relação a esse movimento da Bahia Dos policiais militares Que inclusive pretendia se estender por outros estados da federação Qual é a leitura e a interpretação que a senhora faz com essa história? Existe uma pergunta Olha, o... opa, deixa eu pegar para ela Opa, não precisa não Obrigada Não, foi eu que te derrubei, né? Não é justo que o general... Não é justo Mas a minha leitura está clara O governo federal participou ativamente de todas as operações Que hoje o exército pode fazer Juntamente com a Força Nacional de Segurança Pública Para dar suporte aos governadores Porque hoje o Brasil tem uma visão de garantia da lei e da ordem muito moderna Nós não consideramos que seja correto Instaurar o pânico, instaurar o medo Criar situações que não são aquelas compatíveis com uma democracia Numa democracia você sempre tem de considerar legítimas sem indicações Mas há formas de reivindicar Eu não considero que o aumento de homicídio na rua Queima de ônibus Entrada em ônibus encapuçado Seja uma forma correta de conduzir o movimento Eu fiquei estarecida ontem Eu estava lá em Juazeiro Quando eu vi as gravações divulgadas por uma televisão Na TV Globo Sobre o fato de que há outros interesses envolvendo toda essa paralisação Isso não é correto O governo federal prontamente vai agir em suporte e apoio aos governadores Sempre quando eles peçam Nós não podemos entrar em nenhum desses processos sem a solicitação dos governos Mas em os governos solicitando Isso ocorreu em todos os casos No Maranhão Ocorreu no Ceará Agora ocorre na Bahia Nós teremos a presença garantida do governo federal em todas essas questões Eu aguardo com muita expectativa o desenrolar de todos esses acontecimentos Porque eu acho que nós estamos num momento muito especial do Brasil E é importante que, mais uma vez, a democracia e as formas democráticas de solução desse tipo de conflito Sejam aquelas que, de fato, vão vigir, vão ser implementadas Eles merecem anistir, presidente Eu não vou discutir isso agora Eu considero que não é possível esse tipo de prática Vai chegar o momento que vão anistiar antes do processo grevista começar Eu não concordo com isso Eu acho que, se houve, se houve, por reivindicação Eu não acho que as pessoas têm de ser presas Nem de ser condenadas Agora, por atos ilícitos Por crimes contra o patrimônio Crimes contra as pessoas E crimes contra a ordem pública Não pode ser anistiar Se você anistiar, aí vira um país sem regra Agora, eu repito Eu acho que você tem de respeitar democraticamente os movimentos e suas reivindicações Não concordo em alguns casos De maneira alguma com o processo de anistia Que parecem sancionar qualquer ferimento da legalidade Não concordo, não vou concordar O direito de direito de partidência Olha, minha querida, isso é uma questão que tem de ser debatida no Brasil Nós, no governo federal, temos uma posição quanto a isso Você acompanhou a entrevista coletiva concedida pela presidenta Dilma Rousseff Durante a visita às obras da Transnordestina No trecho em Parnamirim, em Pernambuco Lembrando, então, que a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal Até a próxima Legenda Adriana Zanotto